Obrigado. Sim, é só contigo que fico sem fogo por te ver dançar. Sim, é só contigo que sinto carinho num simples olhar. Sim, é só contigo que sigo o caminho que o amor me quis dar. Apaixonado, vivo apaixonado por esse teu jeito e forma de ser. Apaixonado, vivo apaixonado, sem o teu amor eu não sei viver. Sim, é só contigo que eu navego em mil mar de prazer. Sim, é só contigo que sinto o desejo de amor me perder. Sim, é só contigo que o amor faz sentido em cada amanhecer. Sim, é só contigo que sorrir faz sentido em cada entardecer. Apaixonado, vivo apaixonado por esse teu jeito e forma de ser. Apaixonado, vivo apaixonado sem o teu amor eu não sei viver. Sim, é só contigo que sinto carinho num simples olhar. Sim, é só contigo que sinto carinho num simples olhar. Apaixonado, vivo apaixonado por esse teu jeito e forma de ser. Apaixonado, vivo apaixonado sem o teu amor eu não sei viver. Apaixonado, vivo apaixonado por esse teu jeito e forma de ser. Apaixonado, vivo apaixonado sem o teu amor eu não sei viver. Miguel, no verão total, uma salva de palmas. Bem forte, bem forte, porque o Miguel está de volta. Miguel, é bom ter-te de volta e sei que estás a estrear o teu novo trabalho no verão total, na RTP. Muito obrigado. Obrigado, vivo. Boa tarde a todos. Boa tarde, Portugal. Boa tarde, o mundo inteiro, porque a RTP é um canal que, felizmente, ainda consegue transmitir para toda a gente do mundo e este é o meu novo trabalho, sim, é um estilo um pouco diferente, mais latino. Próximo tema também, o Ai Amor, também é um tema que vai estar muito para divertir. É esta a intenção. E este é o meu novo estilo. Miguel, como é que preparaste este trabalho? Demorou muito tempo, porque ainda demorou um bocadinho, não é, regressares? Foram quase dois anos e meio. Estive muito tempo parado, depois do último espetáculo que fizemos na Austral, em Sydney, Melbourne e Wollongong, tivemos muito tempo para pensar naquilo que eu iria fazer. E é sempre difícil, depois de estarmos ligados a um projeto que nos levou quase 17 anos de vida. Miguel e André. Exatamente. Sair desse projeto e entrar numa nova vertente. Primeiro porque sozinho, depois porque a música é um pouco mais isto que eu quero. Quero mais diversão, quero mais palco, quero mais movimento. E acho que consegui, ao fim de dois anos e meio, juntar as pessoas que trabalharam comigo no passado e voltar a reuni-las. Porque foi uma das coisas que eu sempre tive na mão, foi não deixar fugir os amigos do passado. Portanto, mantê-los no futuro para poder fazer aquilo que faço hoje. Miguel, muito rapidamente, onde é que vais estar depois de Óbidos? Depois de Óbidos vou para os Açores, para São Miguel, ou Santa Maria. E depois vou estar também no Alentejo. Para já, isto ainda está só em promoção. E felizmente já há qualquer coisa para marcar. Este ano não é uma prioridade máxima. Este ano é promover a música, promover o trabalho e acabar o disco até ao final do verão. Muito bem, uma salva de palmas para o Miguel que está de volta. Muito obrigado. E agora, a nossa Sónia.